Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gostaram, gente? Ó, eu fiz uma mudancinha aqui no cenário, dá pra perceber? Acho que dá pra perceber, né? Eu botei a câmera um pouco mais longe, botei as coisas um pouco mais espaçosas pra que vocês consigam me ver, sabe, o computador e dê pra ver a mesa também. Que legal, né? Tipo, vou botar aqui, ó, botei uma plantinha ali. Ah, não dá pra ver a planta, não dá pra ver a planta, ó. Botei a plantinha ali em cima, deixa eu ver, ó, botei outra plantinha aqui, ó. Dá pra ver, pequenininha. O João Volta continua troncho aqui, tipo, não sei o que aconteceu com esse bicho que ele tá inclinado, ele vai ficar em pé, tá inclinado. Hoje nesse vídeo, gente, vamos, ó, eu tava no mercado ontem, né, fazendo compras, não sei o que. Eu, a partir de agora, só vou comer coisa saudável, só vou comer coisa gordurosa, pintura, coisa assim, em vídeo. Eu tinha muita mania de comer coisa gordurosa, fritura, fora dos vídeos. Eu comia nos vídeos e fora. Resultado, minha pele tava toda derrubada. Por isso que eu tô botando a câmera mais longe, né? Porque minha pele tá horrível, tudo com besteira. Então, a partir de hoje, só vou comer coisa saudável, eu acho. Mas, eu andando, né, no mercado, eu achei uma yakisoba, um miojo. Totalmente congelado, fiquei choco. Eu já tinha visto, eu lembro que eu já tinha visto isso daí, eu já tinha visto. Mas, sei lá, ontem eu vi, eu fiquei machucada ainda, porque eu tô muito nessa vibe de miojo, coreano, sei lá, não sei o que. Falei, não, tem que comprar e provar pra ver como é esse negócio. Então, gente, hoje nesse vídeo, vamos provar, testar, mostrar essa yakisoba congelada. Até porque o preço é bem legal, né? No mesmo lugar, no mesmo mercado, um yakisoba era 30 reais. E essa tava pro doce 99, então, é, foi bom, hein? Enfim, gente, vamos começar. Bom, gente, aqui tá, ó, deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Ó, só tô mostrando aqui porque, finalmente, depois de vários anos, a pia tá limpinha. É difícil, é difícil. Gente, olha o que tem aqui, ó. Tem um código na pia. Eu tenho mania. Olha que mania é besta. Não, não é besta não, né? Vai com o Diogo, consigo. Sempre quando eu acho o código estranho em lugares estranhos, eu jogo na Mega Sena. Sempre. Se tivesse, pá, pode dar mil números. Eu pego os primeiros seis e jogo na Mega Sena. Vai com o Diogo, né, gente? Ó, aqui, ó. Esse é... Essa, né? Essa é a Yakisoba, gente. Ela é muito bonita. Vocês podem ver, ó. Aqui fala que é uma refeição pronta, ou seja, você não precisa botar molho, não é só o macarrão branco. Não, é com tudo já. Inclusive, deve ter carne, né? Que já é pronto. Serve duas pessoas. Será? Será que serve duas pessoas? 500 gramas. Aqui atrás, ó, ilustração. Que bonito. Bonito, né? É bonito. Tudo na propaganda é bonito. Modo de preparo. Micro-ondas, ó. Nove minutos e no forno normal a gás, vinte minutos. E abrindo aqui a embalagem, ó só como é. Hã? 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 Gente, que negócio é esse? É muito escuro, né? É um molho escuro. Não, eu acho que é assim mesmo. Ah, não é? Ah, lembrei. É que eu só faço miojo vermelho, sabe? Essas coisinhas bonitinhas. Vou ter esquecido que a Yakisoba, ela vai molhar o shoyu, que o shoyu, ele é marrom. Enfim, gente, ó. Como vem? Bonitinho. Deixa eu ver aqui pra fazer, ó. Não pode tirar a película. É isso? Hã? Sem remover a película. Ah, tá. Sem remover a película, gente. Tem que levar assim no micro-ondas. E deixar por nove minutos. Enfim, bora levar. Aqui, ó. Bota. Deixa eu ver. Nove minutos, ó. Cinco. Um, 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 um. Agora, bora só esperar pra ver o que vai virar. Pronto, gente. Passou o tempo. Ó, ó. Ai, que é isso, hein? Eu tô procurando o macarrão. Peraí, tá muito quente. Deixa eu pegar um paninho. Parece que deu um monte de verdura nadando na lama, ó. Mas, ó o cheiro. Hum, o cheiro tá muito bom, hein? Ui, tá quente esse negócio. Gente, o segredo, ó. É você botar aqui num prato e deixar, ó. Peraí, ó. Vou botar aqui. Ó, como ele vem. É basicamente um miojo. Passar, gente, basicamente um miojo. Só que vem muito molho, né? E tem uma coisa que eu odeio. É a quitsoba molhada, sabe? Parece uma sopa nadando assim na água. Mas, pela minha experiência, esse macarrão, né? Ele vai meio que sugar a água. E vai ficar menos molhado, sabe? Mas, caramba, vem pouquinho o macarrão. Achei que viesse mais. Ó, não. Olha a propaganda. Eu queria que ficasse assim, ó. Igual a propaganda. Aqui está o nosso yakisoba. Miojo yakisoba. Olhando ela de perto, ó. Como ela vem. Tipo... A pior yakisoba da minha vida que eu comi, ela era mais ou menos assim. Ela tinha pouco macarrão e muito molho. Ela tinha tanto molho que ficava enjoativo. Eu fiquei com dor de cabeça a noite toda depois de comer. Porque o molho dá enjo... Tipo assim, shoyu é um negócio forte, sabe? Você não pode botar muito. Senão fica muito forte, salgado, enjoativo. E o legal é ter muito macarrão. Mais macarrão do que molho. O molho fica bem juntinho com... Tá vendo? Igual aqui na propaganda. Era pra ficar assim. Era pra ser assim. Mas não é. Será que isso aqui vai ser a pior yakisoba que eu vou comer na minha vida? Será que isso aqui vai... Sem pior que aquela... Olha o molho, ele desce, ó. Ele pinga. E aí, gente? Bora provar pra ver se é bom. Lembrando que isso aqui é R$12,90. Com R$12,90, você consegue fazer um miojo turbinado muito bom de carne moída, carbonara com amôndega, com hambúrguer, molho branco. Com um monte de miojo turbinado, você consegue fazer com R$12,90. Enfim, bora ver? Bom, como eu já esperava, eu já sabia, né? Tem um sabor de sopa. Sabe? Porque basicamente é uma sopinha. Eles viraram a minha yakisoba e aceitaram uma sopa. Só que é uma sopa ruim. Tipo, não é uma sopa gostosa. Bora experimentar aqui a carne, né? É o frango. O frango é bom. Tem gosto de frango. Pelo menos o frango, mas tem gosto de frango. É bom. Bora ver a carne agora. Aqui, ó. Pedacinho de carne. Carne dura. A carne é bem dura, mas... É boa, né? Não é ruim, não. Só que, gente, a yakisoba, no geral, essa aqui, ela não é lá com essas coisas, né? Tipo, de 0 a 10 seria mais ou menos uma nota 4. Mas deixa eu comer mais pra ver se eu consigo comer tudo. Ai, gente, ela é muito ruim, sinceramente. Vai, 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 mais um pouquinho aqui, ó. Bora pegar um pouquinho de verdurinha. Ai, deixa eu enrolar aqui, porque eu não gosto de não ficar caído assim. Sabe qual é a das minhas vontades? Tipo, eu acho que todo mundo tem, sabe, esses desejos loucos, que não vai ser... Talvez não vá realizar, outras vezes vai. Mas, às vezes, eu fico pensando assim, caramba, eu poderia vender miosto turbinado. Imagina, você sabe, um restaurante, ou então um quiosque, sabe? E não precisa ser algo assim, grandão. Só de miosto turbinado. Não só miosto turbinado, mas de tudo. Só que o prato principal fosse miosto turbinado. Não, porque eu vi lá na Liberdade, que um monte de gente, lá na feira, só comendo, aqueles yakisoba, bifum, coisa assim. Então, tem muita gente que gosta de miojo, essas coisas assim, sabe? Essas coisas orientais. Então, imagina se eu, um dia, eu lançasse um restaurante só de miosto turbinado. Tipo, num boxezinho igual a tinny boxe, que eles vendem no boxe. Um boxe, aí eu... Miojo, tal, suqueiro, de frango, de carne, ou então de queijo. Eu super compraria, ó. Se existisse um restaurante de miojo turbinado, eu mesmo compraria. Eu iria lá e compraria, porque eu adoro. Então, com certeza, tem público pra isso, né? Tem pessoas que comem, que gostam. Fica imaginando, imagina se eu lançasse um restaurante só de miojo turbinado. Caramba, seria muito legal, né? Ai, ai, viu? Gente, esse negócio aqui, esse yakisoba miojo, é muito ruim. Tipo, o sabor... É sabor de sopa, sabe? Não lembra muito um yakisoba. Se você quer uma sopa, ótimo. Perfeito, mas yakisoba... E ele é muito molhado, tem muito molho, tem muito calor, tem muito... Sem falar que o próprio macarrão em si, o macarrão, ele tem um sabor... Não é estranho. Tem aquele sabor de geladeira, que é algo que ficou muito tempo na geladeira, aquele sabor de papel. Tem um gostinho de papel no... nesse macarrão. Então, e ele fica maçudo, sabe? Não fica aquele negócio bom de morder, fica meio maçudo. Você morde, ele, sabe, cola no seu dente, fica... É estranho. Eu, de 0 a 10, daria nota 4 pra esse yakisoba. Não é muito bom, não. Mas, enfim, gente, esse foi o nosso vídeo. Terminou o vídeo aqui, ó. Com a minha plantinha. Ai, não fica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês mais tarde no próximo vídeo. Beijo e até mais. Tchau, tchau.